Por que investir em internet das coisas? Olha, a internet das coisas é uma oportunidade. Ou você aproveita ela ou ela vai vir para você aproveitar. É uma onda que chegou e a gente não tem muito o que fazer. Ou a gente vai ou ela vem para a gente. A Reciclapac, ela está nesse momento investindo na indústria automobilística. Como que surgiu ter investimento em OT nesse segmento? Olha, foi um processo natural. O nosso produto de origem é um produto para a logística reversa da empresa automobilística. E ao colocar esse produto no mercado, nós tínhamos que fazer uma gestão para uma indústria que está se conectando. Então, a indústria conectada é um fenômeno que já está presente no mercado global, que é a indústria 4.0. Então, nós procuramos trazer elementos da indústria 4.0 na nossa solução de gestão. Para fazer isso, nós precisamos usar tecnologias disponíveis e uma delas é a internet das coisas. Foi por essa razão que nós decidimos oferecer para o mercado uma solução que pudesse incorporar os conceitos de internet das coisas com as diretrizes da indústria 4.0. Dentro desse mercado, quais são as perspectivas? As perspectivas são imensas. É um mercado que está crescendo muito. O Brasil é um país emergente e ele faz parte do contexto global de investimentos. Grandes empresas que têm operações no Brasil, elas já vêm com a necessidade de implantar processos conectados. Então, mercados como o mercado europeu, o mercado asiático, os Estados Unidos, têm empresas que precisam ser mais eficientes nos seus processos logísticos. Consequentemente, a nossa solução tenta ajudar a resolver esse desafio. Mas qual é esse mercado de embalagens inteligentes? Como é que funciona isso? Olha, para você ter uma ideia, só no mercado automobilístico, nós temos cerca de 4 milhões de embalagens retornáveis. Essas embalagens vêm e vão no processo logístico, seja para alimentar uma produção, seja para levar o produto para um armazém logístico, por exemplo. E essas embalagens hoje não têm capacidade de comunicar com a cadeia logística, exceto por sistemas, processos e pessoas. Falta um componente-chave, que são as coisas. Então, na medida que você dá capacidade dessas coisas se conectarem com o processo de logística, ela vai conseguir contribuir para o aumento da performance desses processos. A Reciclapac é uma startup. Qual é a grande dificuldade que vocês têm hoje no mercado? Olha, todo o movimento de startup, ele ajuda, mas uma dificuldade que a gente tem é fazer a aproximação com grandes empresas. Uma startup é pequena, ela eventualmente não tem capacidade de investimento adiante, por exemplo, fluxo de caixa. Então, a gente precisa sempre se mostrar competente para atrair investimentos. Por exemplo, nós somos financiados ou fomentados pela FAPESP, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Também fomos vencedores de um edital do SENAI, que é o Instituto de Inovação, que são os nossos parceiros que financiaram o nosso crescimento. Então, qual foi a moeda de troca? Foi a nossa expertise, como especialistas no processo, para convencer essas organizações a nos financiar, para que a gente possa ter a musculatura necessária para oferecer nossos produtos no mercado. O Brasil está atrasado na indústria 4.0? A gente está no caminho. Eu acho que o movimento é muito rápido. A gente tem toda uma questão de regulação que está acontecendo. A gente tem algumas dificuldades que eu poderia chamar de atraso, que é a facilidade de se fazer negócio no Brasil não é boa. É difícil fazer negócio no Brasil. Então, na questão estrutural, sim, estamos atrasados. Na questão de mercado, cabeças, cabeças pensantes, profissionais que estão se dedicando, a gente está indo bem. Tem muitas pessoas se dedicando a esses processos, que estão fazendo com que o mercado cresça naturalmente.